Bom, meu projeto de pesquisa tem o objetivo de contribuir para a gente procurar vida em Marte. Essa que é a grande pergunta. Agora, a ideia é fazer isso do ponto de vista científico. A gente quer desenvolver as metodologias que os nossos robôs, as nossas sondas que vão para Marte, podem usar para procurar e dizer se de fato existiu ou ainda existe vida naquele planeta. Encontrar vida em outro planeta é uma coisa fenomenal. Primeiro, a gente não conhece muito bem o que de fato é vida, porque a gente só tem o exemplo da vida aqui na Terra. Então, faltam para a gente outros modelos. Então, se a gente encontrar a vida em Marte, primeiro, mostra que a gente não está sozinho no universo. Depois, pode ensinar para a gente como a biologia pode ser diferente, como que ela pode surgir, quais são as condições necessárias para a origem e para a vida. Então, para a ciência seria uma revolução, pelo menos para o entendimento dos processos de origem da vida e também para a possibilidade de vida em outros lugares. Para propor esses sinais que a gente pode usar para procurar a vida em Marte, a ideia é usar alguns ambientes aqui do nosso planeta que são muito parecidos com Marte. Então, existem algumas regiões, como as regiões ferríferas em Minas Gerais, regiões extremamente ricas em ferro no solo ou em cavernas, regiões extremamente áridas no deserto do Atacama, no Chile, e regiões muito geladas na Antártica. A ideia é usar esses três ambientes como modelo do que poderia existir em Marte. Nesses ambientes, a gente vai isolar micro-organismos, que a gente chama de extremófilos, que são organismos extremamente resistentes a esses fatores de estresse ambientais, levar eles para laboratório, e em laboratório estudar como que eles podem deixar sinais no registro geológico que possam ser usados para você procurar de fato vida naquele planeta.